Do couro do gato fiz o meu pandeiro Um tanto matreiro, pandeirando assim Nelson Cavaquinho, Noel com Paulinho Donda João Nogueira, Geraldo Pereira Aqui de Moringueira, Deiu a Curriola A Benção Cartola, Marçal e Senhor Negra partideira, chegou a Clementina Bateu forte o tambor O samba de roda veio da Bahia Pão de batuqueiro, pé de brigador Chico de Holanda fez a melodia A Clara Mineira depois temperou Tinha macumbeiro, a tampa aqui de terreiro E menta de cheiro, azeite e limão Paulinho Pinheiro e o Ney Cantonguero Seguiram a tradição O samba de roda veio da Bahia Pão de batuqueiro, pão de batuqueiro, pé de brigador Chico de Holanda fez a melodia A Clara Mineira depois temperou Tinha macumbeiro, a tampa aqui de terreiro Pão de batuqueiro, pão de batuqueiro, pé de brigador E menta de cheiro, azeite e limão Seria uma tradição Pão de batuqueiro, pão de batuqueiro, pé de brigador Música